Fala rapaziada, beleza? No Conhecendo as Iscas de hoje eu vou falar sobre duas iscas pequenininhas e muito legais para locais que tem predadores pequenos, tá? Eu tô falando da Mini Crank e da Mini Crank Jeep da Marine. Umas iscas muito bacanas mesmo para as situações que você precisa daquela isquinha menor, até porque o predador é menor, tá bom? Mas antes disso aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações isso me ajuda a produzir mais conteúdo para você, pescador, e se vocês procuram essas iscas e outras da Marine vocês encontram nas lojas Sugoi, tá? Já fica aqui a minha indicação. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho dessas iscas. Elas têm 3,8 centímetros de comprimento e pesam 4 gramas. A Mini Crank nada entre 30 centímetros a 1 metro de profundidade, enquanto a Mini Crank Jeep nada entre 30 centímetros a 1 metro e 80 de profundidade. Essas aqui são iscas float, isso quer dizer que elas flutuam, tá? Então você vai arremessar, elas vão flutuar. Você começou a trabalhar, elas vão nadar na meia água, você para de trabalhar, elas voltam para a superfície, tá? Isso é uma isca floating. E essas são iscas que possuem rattling e o trabalho delas pode ser feito de algumas formas. O nado principal e mais utilizado é feito apenas no recolhimento contínuo, sem dar toques de ponta de vara. Dessa forma, essas iscas aqui já irão nadar de maneira semelhante a uma pequena presa. E esse nado pode ser feito de maneira mais lenta ou mais rápida, conforme o comportamento do peixe. Você também pode trabalhar com toques curtos de ponta de vara durante o recolhimento e intercalar com pequenas pausas. Dessa maneira, as mini-crank irão produzir um nado errático e vai imitar o quê? Um peixinho em fuga ou ferido. E é um excelente trabalho para você atiçar aquele predador que está mais ativo. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas características dessas iscas aqui. Vamos começar falando que elas têm dois modelos com tamanhos diferentes de barbela. Isso possibilita você, pescador, explorar com maior eficiência diversas profundidades de água. Então, água mais rasa você consegue trabalhar e água mais funda você também vai conseguir trabalhar por conta dessa variedade de barbela. Esses dois tamanhos de barbela. Isso vai aumentar sua chance de capturar os predadores. E essas são iscas que vêm equipadas com garateias VMC. Essas iscas são muito fáceis de serem trabalhadas. E a mini-crank e a mini-crank-dip são extremamente produtivas em locais de predadores pequenos, como eu falei. No caso, eu estou falando do tucunaré amarelo pequeno, do robalhinho, da trairinha, da tilápia, do black bass de menor porte. Então, essas são iscas voltadas para essa pescaria, para esses portes de peixe, tá? Então, acaba sendo bem interessante porque às vezes você vai num rio, num lago, numa represa, que tem predador pequeno e você não consegue atingir eles por causa de não ter a isca do tamanho certo. Então, se você pesca nesse tipo de local, essas são iscas ideais para essas situações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já deixo aqui a minha recomendação novamente. Se vocês procuram essas iscas, a mini-crank e a mini-crank-dip da Marina, e vocês encontram nas lojas Sugoi, dá uma olhadinha lá. São oito lojas físicas também, tem a loja virtual para você poder comprar no conforto da sua casa. E tamo junto! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e ótimas pescarias! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti